Não medem palavras Livres pra sonhar, filhos pra sonhar, filhos pra viver, filhos pra viver, a vida Vontade, dentro de um só coração, desejo, explode como um vulcão, certeza O movimento vai, o que faz essa vida é uma lição a mais, amor Minha liga é pra chamar de amiga, tem que ser amiga para sempre, na guerra e na paz Não medem palavras, nada é demais, lágrimas, sorrisos aproximam mais Amigas pra sempre, amigas e rivais Amigas pra sempre, amigas e rivais Amigas e rivais Não medem palavras, nada é demais, lágrimas, sorrisos aproximam mais Verdades, mentiras, entre o sim e o não Quem dá as cartas desse jogo ao coração Livres pra sonhar, filhos pra o que der e vier, filhos pra viver, a vida Vontade, dentro de um só coração, desejo, explode como um vulcão, certeza Tudo que vem, tudo que vai, tudo que passa nessa vida é uma lição a mais, amor Minha liga é pra chamar de amiga, tem que ser amiga para sempre, na guerra e na paz Não medem palavras, nada é demais, lágrimas, sorrisos aproximam mais Amigas pra sempre, amigas e rivais Amigas pra sempre, amigas e rivais Amigas e rivais Amigas pra sempre, amigas e rivais